Eu tô progredindo antes do meu lugar. Essa ratoeira pega rato mesmo ou é só... Não, pega lontra. Ó, água sanitária aqui, velho. Pode levar. Produta de limpeza. Caralho, velho. Que gaduque, mano. Porra, Lilinha. Caralho, que... Nossa. Porra, Lilinha. Desculpa, meu Lilinha. Olha... Lilinha hoje já ficou abalada no pifinho que eu tentei fazer pênalti com... Fazer gol com o goleiro, velho. Você trocou o cobrador pro goleiro? Aham. Nossa, velho.